Oi gente, aqui é a Drica e hoje a gente vai lá na Paulista, eu moro aqui em São Paulo e eu vou dar uma volta por lá que vem umas pessoas visitar a gente, eles querem conhecer então vai eu, minha irmã Dilma, essa é minha irmã Oi a gente vai dar um tuzinho lá e eu vou levar vocês comigo pra quem não mora aqui em São Paulo quem me segue não mora em São Paulo e gostaria de conhecer a Paulista a gente vai no MASP agora hoje é terça-feira, um feriado dia de terça-feira o MASP ele é aberto, tipo, de graça pra você entrar só que eu não sei se no feriado vai ser de graça também então a gente vai lá verificar, se for a gente vai e dá uma volta por lá e na Casa das Rosas também, que é muito bonito e eu mostro tudo pra vocês, então vamos lá tá friozinho, é bastante frio aqui em São Paulo então esse é o look uma calça xadrez, vans e uma roupa quentinha pra esquentar que agora a gente já vai à tarde, vai tá bem frio e à noite e esse... dá oi gente eles vão conhecer a Paulista hoje com a gente com a nação é se a prima estiver menor, né, e a gente vai dar uma andada por aqui tá muito cheio porque hoje é feriado, ó, que vocês podem ver tá lotado agora nós vamos onde? Casa das Rosas é muito bonito, já fui lá uma vez, que eu vou tirar umas fotos com um amigo meu mas faz anos, acho que foi em 2015 que eu fui faz muito tempo é bem fofinho, tem umas rosas não sei se vai dar com rosas agora mas é bem fofo, vou mostrar pra vocês ó, pra quem quiser vir no MASP, de metrô você desce na estação aqui, ó criando um MASP aí já fica bem próximo pra lá o que é que você tá achando da Avenida Paulista, a primeira vez dela aqui? estou amando a experiência única, esperada também e está correspondendo à expectativa é, bem legal você, tipo, é pra distrair, de final de semana, feriados, dá uma andada, vê gente ó, que fofo ó aí, sonho cadê o Gabi? ele viu? olha lá, ele olhando olha, Gabi, o Mickey o Mickey olha lá, o Mickey, ó olha lá, o Mickey olha lá, o Mickey olha lá, o Mickey é um abraço aqui, é um escritório é, é, é aqui é o maior escritório do país, tá? o maior, né? lá tem que ser brincadeira Gostou, Gabi? gostou? é bom está aqui Música Aqui dá pra você entrar, ó, Casa das Rosas E é gratuito pra você vir aqui Música Música O cordão é em Portugal e no Brasil Música Tem água ali embaixo, depois eu mostro pra vocês Gente, se você estiver gostando desse vlog Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar todos os vídeos E também deixar um like aí no vídeo pra ajudar E ativar o sininho Ativa o sininho Você consegue ir no Sesc Também pra você ver a No mirante lá de cima, pra você ver a vista Só que também tem muita fila, ó, no feriado Tudo isso aí, ó É fila pra você ir Lá em cima Ó, o pastel mais famoso De São Paulo, o pastel da Maria Tem dois Ó, os preços Oito reais Ah, não é caro não Oito, nove Agora estamos indo embora Gente, eu dou muito Se você vai vir pra Paulista Já prepara as férias Pra dar bastante Mas é bem legal Se você nunca viu pra Paulista Eu recomendo É um passeio bem gostoso de fazer No domingo, feriado E é isso Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Deixar um comentário Pra gente fazer mais vídeos pra vocês E até o próximo Obrigado Obrigado